Chazeiros, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo começando, mas antes de a gente ir para esse tema maravilhoso, eu quero que você deixe aqui nos comentários qual a tua altura, porque hoje nós vamos falar de altura, nós vamos falar da altura do Nate Robinson. Mas antes de chegar no tema principal, eu quero saber se você conhece o Nate Robinson. Talvez você tenha escutado falar nele nesse final de semana, ele acabou lutando contra Jake Paul, nesse final de semana foi nocauteado, e ainda tomou-lhe uma zoeirada ainda da galera da NBA. Mas nós não vamos falar sobre isso, nós queremos falar sobre o tema que você viu, sobre o título. Mas antes eu quero fazer um breve resumo. Nate Robinson com seu 1,75m, ele foi draftado pelo Phoenix Suns, logo depois ele foi trocado para o New York Knicks. E se ele tem ali no seu currículo, nada mais, nada menos que 3 títulos do campeonato de enterradas. Você vai falar, Bruno, você é maluco, ele tem 1,75m, ele tem 3 títulos do campeonato de habilidades. Não é. Este cara danca muito. Mas, se você quiser ouvir, se você quiser que a gente faça um vídeo aqui falando sobre esses campeonatos de enterradas, já deixa aqui no comentário, que se tiver bastante gente pedindo, nós faremos um vídeo exclusivo. Para começar, eu quero fazer um comparativo. Vamos aqui, eu listei algumas pessoas. Carolina Loureiro, do Canal Chuá, tem 1,55m. Nate Robinson, tem 1,75m. Gabriela Neves, do Canal Chuá, tem 1,78m. Tic-Tic-Tic-Tic-Bruno, esse que vos fala, tem 1,80m. Guilherme Giovannoni, o nosso apresentador, tem 2,04m. Guilherme, eu vou desconsiderar, porque ele tem 2,04m, então dá para ele dar umas enterradas, tá? Aí, qual fica aqui a grande questão? Eu e a Gabriela, a gente é mais alto que o Nate Robinson. Ou seja, falta fazer um treininho de impulsão, falta fazer um air alert aí, Gabriela. A gente consegue. O Beto, você tem 5, a gente tem 5. Você tem 3 de vantagem, dá para a gente chegar lá, Gabriela. Vamos treinar, vamos chegar lá. Vamos conseguir isso. Além de tudo isso, o Nate Robinson não só é um cara que lhe enterra, ele tem uma sequência de tocos. E não é em qualquer pessoa, esse cara gosta de preencher o seu currículo lindamente. Vou listar aqui algumas pessoas. LeBron James. Shaquille O'Neal. Xiaomi Beleza, vamos lá. Vou fazer outro comparativo aqui. Nate Robinson tem 1,75m. Lebron James tem 2,6m. Shaquille O'Neal tem 2,16m. Yao Ming tem 2,29m. Vamos iniciar do menor para o maior, obedecendo aqui em filinha. Vamos começar com o Lebron James. Quando o Lebron James jogava no Miami, Nate Robinson jogava no Chicago Bulls. Naquela época que o Lebron James jogava aquele Big 3 animal. O Lebron James tomou-lhe um tocaço de Nate Robinson. E é um toco lindo demais. Não é um toco qualquer, não é uma coisa besta. Ele foi lá e deu-lhe um tocaço com os seus 20, eita, 31cm de diferença. Estou certo? Você deu 5 para 2m, 25. 25 mais 6, 31. 31cm de diferença. Nate Robinson foi lá e parou com o seu 1,75m. Level 1 concluído. Subindo para o level 2, Nate Robinson não contente em ter só no seu currículo um toco no Lebron. Ele também queria ter um toco no Shaquille O'Neal, então nós evoluímos um pouco a altura. Fomos para 2,16m, estávamos em 31, fomos para 41cm. Shaquille O'Neal estava no Cleveland Cavaliers e Nate Robinson estava no New York Knicks, o time que ele jogou grande parte da sua carreira. E não contente, ele foi lá e deu-lhe um tocaço também no Shaquille O'Neal. Nate Robinson, você é um monstro. Lebron James, Shaquille O'Neal. Só tinha o chefão agora para completar, né? Yao Ming com 2,29m, um dos atletas mais altos que jogaram na NBA. Não contente, Nate Robinson foi lá e colocou no seu currículo e provou. Eu sou um dos menores jogadores de altura da NBA e você é um dos maiores. Então eu vou tirar essa diferença e vou mostrar que eu posso dar um tocaço. E deu um tocaço no Yao Ming. Monstro, porteirão do Enem. Genial, Nate Robinson. Mas o Nate Robinson não são só esses tocos, ele não são só esses enterrados. Você tem que pesquisar um pouco mais. A gente pode aqui trazer um vídeo falando muito mais sobre o Nate Robinson. Pesquisa aí na abinha do Google aí, top 10 enterradas, top 10 tocos, tem tudo isso. Ele é um monstro, o Nate Robinson, por ter 1,75m e ter jogado muito. Mas eu quero fechar aqui com mais um comparativo maravilhoso. Vamos lá. Nate Robinson com o seu 1,75m, 3 títulos de enterradas na NBA. No seu currículo de tocos, ele tem Lebron James, Shaquille O'Neal e Yao Ming. Como seu adversário, nós temos Chiquitito Bruno, 1,80m. Nunca enterrou, mas de vez em quando consegue puxar o ar, mas se tentar com a bola não vai dar em nada. E tem um toco no Jones que foi devolvido segundos depois. Se você curtiu, deixa seu like. Comenta aí se você quer saber um pouco mais sobre a história do Nate Robinson. Se você lembra de algum outro tocaço, de alguma dunk maravilhosa que ele deu. Vamos arrebentar de like, que isso fortalece muito com o canal. Compartilha pra geral, mostrando que não são só os caras gigantes que enterram. Temos aí o Nate Robinson, que é a prova vive. E também dando uma lista seleta de belos tocaços. Muito obrigado, até o próximo programa. Tchau.